Países mais democráticos do mundo Tô chocado com tamanha democracia Primeiro o país mais democrático do mundo, né? Nossa grandiosa Coreia do Norte Você não acha que a Coreia do Norte é democrática É porque você não sabe o que é democracia A burguesia implementou essa ideia falsa de democracia na sua cabeça Você acha que vive uma democracia, pô Coreia do Norte é verdadeira democracia Depois a China, que é muito democrática Inclusive, o desafio é ver esse vídeo na China Sem usar VPN O desafio lançado A Rússia é muita democracia Não, muita A Rússia é tão democrática Porque a galera gosta tanto do Putin Que ele ganha com mais voz do que tem de gente nas cidades da Sibéria De tão bom que ele é Até os mortos levantam da cova pra votar no cara Bela Rússia, outra democracia maravilhosa A maior democracia da Europa Muito boa mesmo Porque a democrática é do Congo, tá no nome, né? Sudão do Sul, Sudão do Norte, Sudão do Sul Não é tão digitado do Brasil, não Quer dizer, fala errado, fala errado Democracia, galera Eritreia, democracia Somália, não tem governo Não tem governo Então é a mais livre democracia do mundo Somália é tão democrática Que você pode Quando você tem 3 anos de idade Ter uma K47, se você quiser É um país perfeito pro Kogos Arábia Saudita IEM, Emirados Árabes Unidos Catar Arábia Saudita é assim É um lugar muito tranquilo, né? Você pode criticar O chefe de estado Sem ser morto Ainda mais se você entrar Na embaixada na Turquia Se você for burro o suficiente pra isso E for um jornalista Iraque Democrático também, né? Estados Unidos levou democracia pro Iraque, né? Já era democrático Ficou mais democrático Depois dos Estados Unidos Irã é democrático Tá tendo protestos ditatoriais lá no Irã atualmente Então vamos torcer pra democracia vencer lá, galera É Síria, democrático Baixada na cidade maior democrata Do Oriente Médio Faxtão, Afeganistão, Afeganistão Recentemente que virou um país democrático Inclusive, né? Com o Talibã implementando a democracia lá Por Comenistão Um país muito democrático Muito aberto ao mundo Por Esquistão também Um país extremamente aberto ao mundo Aqui na América do Sul, né? Bolívia Ó Não funciona uma piada Bolívia não é ditadura Quer dizer democracia Falei errado de novo, galera Venezuela, democrático Democrático É Nicarágua Democrático também, imagina Qual bebida alcoólica Que cada país prefere? Fonte nos comentários Fonte Isso aí pra mim é fake news Tá, aqui na América do Sul Vinho só tem três países Que é os mais esperados, inclusive Chile, Argentina E Uruguai Argentina e o Chile É um dos maiores produtores de vinho Aqui, né? Da América do Sul Talvez do mundo Não sei Pelo que eu vi aqui O Chile é o sexto A Argentina é o sétimo E Uruguai é o oitavo Maiores produtores de vinho Então faz total sentido Ser a bebida mais popular lá, né? Brasil é cerveja Esperado, né? O que mais a gente vê O pessoal bebendo mesmo Eu particularmente acho Vinho melhor que cerveja Mas cerveja é mais prático, né? Pra você beber em festa Ou nem compara E tem que ter a pinga, pô Bebida destilada Bolívia também é cerveja Paraguai é cerveja Peru é bebida destilada Talvez seja alguma bebida Especi... É, nativa deles, né? Igual aqui na América Central Talvez seja também Ou seja rum Aqui na América Central Na verdade é mais provável Que seja rum, né? Aqui no Cuba É óbvio que é rum Bahamas deve ser rum Haiti deve ser rum também Equador, Colômbia e Venezuela Cerveja O resto aqui, né? Da América do Sul América do Sul não Tô ficando doido América é cerveja, né? Inclusive o México É um dos maiores produtores de cerveja do mundo Ou o maior produtor Então faz sentido também ser cerveja Tem várias cervejas famosas do México, né? Que é a cerveja do nome do Coronga Na África tem poucos dados aqui Mas... Angola, ó Os queridos angolanos Cerveja Boa parte é cerveja Na verdade só tem bebida destilada Na Liberia e no Sudão Não sei qual bebida Opa! O que é que é isso? Que a gente mede Inclusive o Sudão não faz sentido, né? Islã Tudo bebida destilada Mas não pode beber? Não pode beber? Qual é a bebida? Não sei Você não pensa Eu sei que não pode beber Na Europa Aí tem bastante vinho, né? Portugal França Suíça Não sabia que Suíça era vinho Itália Eslovênia Croácia Grécia Geórgia Suécia Dinamarca Você aí que está vendo o vídeo Você sabia Que 100% das pessoas Que veem meus vídeos Desde 1937 Não são inscritas? Sim Isso é uma informação 100% verdadeira Eu confia Então se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo em paz Só se inscrever no canal E se não se inscrever no canal Não vai continuar em paz, não É bizarro Suécia e Dinamarca O resto aqui do Ocidente Parte Ocidental da Europa É cerveja Mais alguns aqui do Leste Europeu E a maior parte do Leste Europeu Bebida destilada Creio que seja vodka, né? Vodka é muito comum Na Polônia Na Rússia Na Ucrânia Na Belo Rússia Inclusive há uma dúvida aí Onde surge a vodka Se é na Polônia Ou se é na Rússia O que é que na Ásia A maior parte é bebida destilada, né? Na realidade só tem mesmo Três países que não é bebida destilada É o Laos Que vai ser vinho O Vietnã Que é cerveja A Coreia do Sul Que é cerveja Isso é tudo Bebida destilada Que aí cada um deve ter um tipo, né? Oceania Cerveja O que tem dado Oi, esse é o meu primeiro posto no Reddit Eu só crio essa conta pra mostrar isso É isso que é que tá mostrando, galera Olha isso Potências Europeias Colonizadoras Se tem Reino Unido, né? Não é Inglaterra Já presume que é ali depois De 1700 e tanto Se tem a África colonizada aqui Aí você já sabe Ainda mais com esse tanto aqui Da parte dela colonizada Já sabe que já deve estar 1900 e alguma coisinha, né? Deve ser um pouquinho antes Da Primeira Guerra Mundial Porém Desde quando a Alemanha Tinha essa fronteira aqui nesse período Nunca teve, né? Essa fronteira aqui Ainda mais nesse período Olha que coisa bizarra Olha aqui, cara Austro-Hungrino Nossa Senhora Jesus Que coisa horrível A França tá com pedação da Itália, cara Tá com uma região ali de Torino Isso Por que faz um mapa tão ruim? Nossa Deu até ter erro aqui nas colônias Mas tá virado Eu não vou dizer Mas outras pegadinhas Foram longe demais É, ó Pegadinha do Napoleão, galera Era só uma pegadinha Pena que os russos Não entendeu Que era pegadinha, né, galera? Pô Sacanagem Essa pegadinha Fez até os portugueses Virem pro Brasil, pô Quase todo mundo Em algum momento Foi colonizado Na realidade Isso aqui Não é bem colonizado De qual país O país teve a independência Então, por exemplo Aqui na América do Sul Vai ser quase tudo Espanha, né? Brasil vai ser Portugal O Uruguai É de outro país Qual outro país? O Brasil Guiana, Reino Unido Suriname é outro país Holanda, né? E fundou-se É porque tá aqui na França Na Guiana francesa Deixa eu ver os países Que fundou-se aqui Espanha, França Reino Unido Alemanha Áustria A Itália A Croácia Hum... A Croácia não fundou Se for pegar o Estado Moderno Seria a independência Da Iugoslávia, né? O anterior seria o quê? Da Austro-Hungria? E antes disso Da Hungria Então é questionável Se fundou-se aí Porque aí é fundou-se mesmo Rússia Tem um monte aqui Que é da União Soviética Ou Rússia, né? Porque a Polônia tá aqui Aí que tá A Polônia não teve independência Da União Soviética, né? O Estado Moderno Polonês Teve da Alemanha Da União Soviética Não, apesar que a parte Da União... Que ele tinha Que a União Soviética Anexor Ele não devolveu Então seria independência de quem? Não sei Tá, aqui na Wikipédia Não fala que é de país nenhum Basicamente Porque, tipo A Polônia era um Estado Satélite Da União Soviética, né? Um Estado fantoche Não dá pra falar Que é independência Dos otomanos Vai ter um monte de países Aqui no Balkans, né? De outro país Você tem aqui a Suécia e a Noruega Que é da Dinamarca Faz sentido Vai ter Portugal Tá escrito da Espanha Ah, tá Deve ser da União Ibérica, né? O que ele tá querendo dizer Na África aí Todo mundo foi colonizado praticamente, né? Menos aqui a Etiópia E na Ásia O que tem aqui de outros países, né? Vai ser a Coreia do Sul Coreia do Norte Vai ser o Japão Mongólia Que aí vai ser a China Eu acho não De certeza Bangladesh Tá de outro país Ah, tá É o Pacição Enfim, tá Tá mais ou menos certo, né? Filipinas aqui seria dos Estados Unidos Estados Unidos com os dois depois Na Carta da Espanha Tá certinho o mapa Fui nos comentários O cara citou a Somália De fato, tá certo Somália, a parte que o Nilton pegou Era só ali a Somalilândia Não, o resto aqui seria da Itália Não, tá Tá mais ou menos errado Neo-Impero Romano E é o Brasil bizarrésimo, cara Que isso Que coisa bizarra Enfim, tem 57 trilhões de PIB É meio exagerado, hein? Adivinha o mapa parte 2 Hum Esse aqui é difícil, hein? Não sei Não sei Não tenho a mínima ideia Os países aqui estão juntos Muito aleatório um do outro Não pode ser tamanho Porque senão a Índia era pra tá O que a execução era tá Eu não tenho a mínima ideia Países que já jogaram a Copa do Mundo Não demorou muito Acertou, pô É, da Copa do Mundo É, faz sentido Os países que estão aqui em cinza É tudo ruim no futebol Pesso Em outras palavras Minha versão da bandeira é da Coreia do Norte Caso ela se tornasse verdadeiramente democrática Eu gostei da bandeira, hein? Pô São duas versões? São três versões Não sei qual eu gostei mais, hein? Achei a terceira legal A segunda acho que eu gostei menos A primeira eu gostei também Mas muito bacana essa bandeira Poderia ser a bandeira da Coreia unificada, né? Essa terceira aqui Se um dia o Kim Jong invadir a Coreia do Sul Não vai ser democrático, né? Se a Coreia do Sul vencer Aí você propõe Manda no e-mail da Coreia do Sul Da embaixada Ah, é, galera Tem um erro aqui, né? A Coreia do Norte já é democrática Tá errado Apa dos Estados do Sul Caso eles fossem ditadores do proletariado Tá Santa Catarina comunista Gostei Pô, qual a escolha da República Juliana, né? Só que aí no meio lá da Águia Enfiou o bagulho comunista Tem alguma coisa comunista aqui? Era pra até tirar esses negócios aqui, não? Sei lá Ok, mas eu gostei Regulando o Sul comunista Liberdade, igualdade e humanidade Gostei também República Grandeza Bagulho comunista no meio Interessante Paraná comunista Gostei também Gostei de todos Só tem estranho o gorro aqui na Águia, né? No caso, na Arpia Mapa da América totalmente correta Tá certo, galera Tá errado isso aqui? Tá errado? Não tá errado, tá certo Pô, que é o Brasil aqui É Bolívia É certinho, ó Argentina, Chile Não tem nada de errado aqui, não Países onde o presidente Embrochava só o Brasil, galera Mapa de São Paulo Segundo esse vídeo Da MPF, Ministério Público Federal Olha lá, galera São Paulo e Rio de Janeiro Tá errado? Tá errado São Paulo fica aqui, pô É Minas Gerais aqui embaixo Depois vem Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná Aqui, né? O estado mais ao sul do Brasil Mato Grosso do Sul Fazer uma fronteira aqui com São Paulo, né? Mato Grosso do Norte Mato Grosso do Centro Tá tudo certo aqui Nada de errado Mapa Europa Ideologia Política dos Países 2022 Tem muito comentário, hein? Eu tenho certeza Que é por causa da Rússia Que a galera tá tretando O partido Putin, de fato, é de direita Não ser liberal na economia Não quer dizer nada Tá, a maior parte da Europa é de direita, né? Direita ou centro-direita A menor parte é de esquerda Mas estamos os principais países aqui Tirando o Reino Unido E a Itália, né? Que dá pra considerar os principais países Alemanha, tá centro-esquerda Tem esquerdas, tem a Suécia Portugal e Espanha Tem Albânia também, mas, né? Centro-esquerda, se tá a Grécia e a França A França? Tá com o macro não é centro-esquerda, né? Só que não é centro-centro É, pode ser Ele era de centro-esquerda, né? Quer dizer, ele era de esquerda Ele era do Partido Socialista Depois virou mais um partido de centro mesmo Mas é mais a esquerda, né? Na França tudo é mais a esquerda, basicamente Tirando a Alepem E o Sarkozy Mas ninguém nem lembra mais do Sarkozy Irlanda é centro-esquerda, atualmente não sabia Islândia é centro-esquerda Finlândia é centro-esquerda Noruega é centro-direita, não sabia Atualmente tá Holanda também Suíça, Áustria Interessante esse mapa Mas vamos ver a treta nos comentários Pô, acho que isso tá errado ou desatualizado Sobre Portugal os países direitos tiveram um crescimento muito grande E mesmo se fosse de esquerda, seria centro-esquerda Portugal é de centro-esquerda É, Portugal de fato é mais centro-esquerda mesmo Dá pra falar que é esquerda, esquerda igual a Espanha É tipo um pessoal Rússia de direita, tá lá Exatamente o que eu comentei Putin de direita e defende pautas Conservadores e nacionalistas Interferem na economia Pra favorecer seus amigos grunanais E prejudicar a concorrente Acho que o Belarus tinha que citar como esquerda Mas não a Rússia Ah, a Belo-Russa tá como direita? É mais errado mesmo Eles são conservadores, né? Mas em termos econômicos Eles são bem de esquerda Eu considero a Rússia uma oligarquia despótica de direita É isso mesmo É a ditadura oligarca de direita Pois Putin e seus colegas são milionários religiosos Eu acho que Putin nem é religioso É só finge Nacionalistas e conservadores Ou seja, ultra-direita Minha professora história postou para os alunos Como eu vou saber onde estão os reinos bárbaros? É, tá escrito reino bárbaro Não tá selecionando nenhum reino bárbaro É só o Império Romano do Ocidente Enfim Se fosse pra fazer os reinos aqui, né? Teria os lombardos aqui Na Itália No norte da Itália, no caso Teria os francos aqui na França Os burgundios aqui, ó Essa parte Ou a primeira foi pro norte da África Não lembro Ah, não, foi os vândalos que foram pro norte da África Os burgundios ficaram aqui na região da Burgona Os trogodos Aqui, né? Visigodos ali na Ibéria De fato, eu não coloco, né? Algumas ações aqui Tem que ter se relacionado, né? Porque aqui tá só o Império Os Impérios Romano Do Oriente e da Cidência Mapa de reparação histórica, galera Todo estado que não tem praia Vai ter praia A grande questão é Por que que acabou com a África? Que ronora Se nunca o Amazonas ia ter praia já Se tirasse o Pará Pô, tá meio estranho isso, né? Tem alguns estados que não tem praia Que não tem reparação E tem outros que tem aqui Que eu não tô vendo sumir do mapa E aí? O cara meteu o seguinte, galera Melhores clubes de cada estado do Brasil Nada clubista Imagina Esse time aqui não é do Acre, não, mano Esse do Dinossauro aqui não é do Acre, não, hein? Tá errado isso aqui Enfim, o cara foi 200% clube Rio de Janeiro Flamengo Flamengo? Nunca Vascão Maior time do Rio de Janeiro Minas Gerais, galão Espírito Santo nesse segmento Rio Grande do Sul, internacional não É o Grêmio O Gremão da massa É o Gremão e o Grelão Em Minas Gerais Bahia, Bahia tá certo Tá certo, pô Esquenta e direita na América do Sul Tá Em 2011, todo mundo era de esquerda Mesmo do Chile Que era de centro-direita Venezuela de extrema-esquerda 2016 Brasilzão centro Temerizão da massa Colômbia centro Essa aqui Boa parte esquerda Boa parte esquerda não Boa parte centro-direita Uruguai esquerda ainda Chile centro-esquerda Uruguai dá pra falar que é centro-esquerda Não concordo muito com esquerda, né? Equador esquerda Venezuela Extrema-esquerda ainda Guilherme no vôlei Eu me vim direito, direito, direito Agora já mudou, né? Colômbia já é esquerda Bolívia voltou também Uruguai centro-direita Não sei Acho que é, né? Atualmente Argentina esquerda Chile centro-direita Também mudou já Achei esse mapa no Pinterest Famoso Pinterest Esse mapa que dói, viu? Você tem o Mediterrâneo No meio dos Estados Unidos Você tem a Indonésia aqui De Borneo O Borneo Eu nunca sei falar direito Até ali Nova aqui, né? Filipinas aqui Jesus Ah, África África com a Colômbia e a Venezuela aqui, ó E as Guianas também Tem as Guianas aqui Depois já vim pro chifre da África Maravilhoso Tem o Ecuador também, ó Mas é, o Peru não tem Perus arrancaram, galera Arrancaram o Peru O Peru tá aqui, ó O Peruzão aqui América do Sul aqui Ele mistura Com a Aust... Hã? O que que ele tá misturado aqui? Tentou identificar Não tô conseguindo Ah, é o norte da África Aqui tem a Austrália no meio Com o oceano e... Ele é uma ilha Pois é Ah, o Caribe aqui Não, eu quero parar de olhar pra isso Olha isso O mapa já é tremendamente questionável Tá aqui, ó País aliados, neutros e inimigos dos Estados Unidos As coisas que eu questionava é Primeiro, você já tem a Índia como amigável Onde é mais neutro? Onde é neutro com tudo? Moleque neutro, pô Errado não tá Aí você tem a Arábia Saudita não amigável Pô, era a pessoa de aliados dos Estados Unidos A Rússia é inimigo atualmente Não é nem só não amigável não É inimigo Belo-Rússia também Irã, Síria, Coreia do Norte inimigo Obviamente Japão não tá com aliado Tá com só amigável Penso, hein OTAN inteira que era patalhado na prática A Turquia dá pra falar que é só amigável Turquia e Hungria Os caras da OTAN que tá só pela zoeira Enfim Venezuela Venezuela amigável Venezuela Tá, é de 2017 Tipo, mesmo assim tá errado Venezuela amigável Venezuela amigável Venezuela do 2017 o Trump Até hoje em dia no Amigável Meu Deus Horrível, horrível, galera Muito bom Geração neném Jovem de 15 a 20 anos Que nem estuda nem trava Que isso, mano Será que o Brasil é 23 e meio? Pô, o mesmo já tá ferrado, galera O que eu pensava Se for o que você pensava quando era criança Eu também pensava que toda a América do Sul era o Brasil Duvido alguém que não pensava assim México Eu também Eu pensava que Pô, calma aí Ele botou Estados Unidos aqui na América Central América Central só diz Acho que foi um erro só de cor, mesmo Mas eu pensava que o México também era toda a América Central E eu pensava que as línguas latinas que eles falam Tinha originado na América Latina, né Tem outros bizarrices aqui Mas o mais legal que tá na América, né Enfim, eu pensava que os aztecas falavam latim Mas que legal Os caras na Europa lá falam a língua dos aztecas Países que não podem ver x-gritos, galera Famoso x-vidros Empresa de vidro Empresa Enfim, vai que pode ver x-vidro Um lugar que não pode, galera Um mapa enigmático que eu não consegui entender O que que ele tá querendo dizer? Olha isso Meu Deus O mapa, galera Do onde o cara... Mas eu entendesse nisso O cara tem descendência dentro da Venezuela Do Uruguai Do Canadá Beleza E tem descendência nórdica Da Europa inteira Da África não tem, não E tem da Índia Da China Da Coreia do Sul Porra Do CN Que migração é essa, hein, cara? Que isso? Agora vem pro mapa mais enigmático Principais países Que eu sei falar ou não sei Idiomas separados Por níveis de utilidade Para mim extremamente inútil Dez Extremamente útil Que? Zero Hã? Tá, zero é extremamente inútil Dez é extremamente útil Sei falar Cara, que que isso? Sei falar Brasil, seis Sei falar Angola, dez Ué, que língua que fala Angola, meu irmão? Portugal Sei falar Enfim, galera Que esse mapa é maravilhoso aí Eu vou encerrar o vídeo Deixa o like Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Se for inscrito E valeu, falou Um agradecimento especial aos membros Viana Vitor Eduardo Zedrake Soviético F Baiano Vinícius Augusto Sigma GF Nighthawk Bear Ricardo Freitas Vitor Cruz Estourando Coisas Kelvin Lima Henrique Orro Thiago 4281 Samuel Ramon Rubi de Oliveira Javan Heavy Mental Anônimo Chinês Artu Cassulli Davi Vinícius Kenzo Sakamoto Kendson R Santi Charon Lucas Weber Nos Laércio Silva E Lucas Santana Muito obrigado por se tornarem membros Tchau